Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistérios A CIDADE NO BRASIL 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 Foi então... Meu Deus, que coisa terrível Como foi exatamente que encontrou o seu patrão? Caído no meio do quarto Com a língua para fora da boca E os olhos muito arregalados Eu abaixei ainda pensando que estava desmaiado Foi quando viu sangue em volta da cabeça Seu patrão foi vítima de um assassinato desalmado Não satisfeita em agredir o pobre velho com uma estatueta O criminoso ainda o estrangulou com o próprio cachecol Mas quem terá feito isso, meu Deus? É o que pretendo apurar A senhora trabalha aqui há muito tempo? Vai fazer um ano no mês que vem Parece que as empregadas não paravam muito nesta casa Também com o gênio que o seu Laércio tinha Então o seu patrão era genioso? Sim, era Só vendo Contando, ninguém acredita As coisas que ele era capaz Andava atanasando a gente o dia inteiro Se eu estava limpando a sala Ele ficava sentado naquela poltrona Pondo defeito em tudo Se eu ia lavar o banheiro Lá ia o velho atrás Reclamava de tudo Para ele nada estava bom Era limpeza, comida, o rádio ligado, a janela aberta Tudo incomodava Já estava até mesmo com vontade de pedir as contas Só ainda não tinha ido embora com pena de Dona Creuza E quem é Dona Creuza? É a nora do velho Mora no apartamento neste mesmo andar Ela me contou que quando as empregadas vão embora É ela quem vai para o batente Parece que a pobre dependia do velho para viver Em que apartamento mora Dona Creuza? O sangue do corredor é o terceiro deste mesmo lado Daqui para lá Suzy? Pode dizer, chefe Vá ao apartamento de Dona Creuza E peça-lhe que venha até aqui Deixa comigo Estranho que morando neste mesmo andar A nora da vítima não tem aparecido? Ela veio, sim, senhor Logo que eu gritei por socorro Dona Creuza apareceu Mas coitada Ficou branca, peitoceira e desmaiou Eu e a vizinha do apartamento em frente Levamos ela de volta E a deixamos deitada Dona Cora deu um calmante para ela Quem é Dona Cora? A vizinha de fronte Eu vou, chefe Vai, vai, sim, Suzy Então tá Enquanto isso eu vou até o quarto Falar com os rapazes da ferícia E com o legista Quero saber detalhes do crime Eu... Eu não entendo Eu não posso compreender, espetor Quem teria feito uma coisa dessas? A senhora é viva do filho do morto, não é? Sim, senhor Eu vejo morreu faz quatro anos Infelizmente Sempre viveu na dependência do pai E não me deixou coisa alguma Eu fui obrigada a continuar dependendo do meu sogro Já que, como a senhora mesma diz Vive as expensas de seu sogro Por que não morava com ele? Eu... Meu sogro era um homem irritadiço e egoísta Não queria que ninguém perturbasse o mundo que criou à sua volta O senhor não vê esse apartamento? Cheio de livros até o teto As janelas hermeticamente fechadas Meu sogro tinha mania de evitar corrente de ar Vivia trancado aqui dentro como num túmulo E não admitia a presença de ninguém A não ser a empregada Mas pagava o aluguel de um apartamento para a senhora Sim, sim, é claro Eu moro naquele apartamento desde que me casei com o Elvis Naquela época Eu ignorava a verdadeira situação de meu marido Sabia que era filho único de um homem que possuía algum dinheiro Mas eu não sabia, porém, que ele vivia às custas do pai Seu marido não tinha uma profissão? Sim, senhor Ele era advogado Mas eu nunca exercia uma profissão A não ser em função do pai Vivia-se, pode-se dizer, a sombra paterna Meu espetor, eu... Eu cometi um erro ao me casar com ele Mas também Nosso casamento não demorou muito tempo Como assim? Elvesse morreu um ano e meio depois de nos casarmos Foi num desastre de automóvel Compreendo E desde então a senhora continuou vivendo as dispensas de seu sogro Sim, senhor, é verdade Meu Deus, eu... Eu vejo que cometi um erro Agora com a morte dele Talvez precise iniciar uma nova vida Uma vida que deveria ter iniciado quando meu marido morreu Diga-me, o seu sogro tem outros parênteses? Não que eu saiba Quer dizer, eu... Eu creio que não Nesse caso a senhora como Nora será suberbeira Herdeira? Herdeira de que, espetor? Pelo que sempre soube O meu sogro vivia apenas de sua aposentadoria E do aluguel de um velho imóvel que possuía lá pros lados da Tijuca Pois esse imóvel, se ainda existe, por certo lhe pertencerá Não sei, não, não sei Meu sogro era tão má pessoa Tão complicado que Eu duvido muito que tenha deixado alguma coisa pra mim Pelo que me disse o legista A morte deve ter ocorrido ontem Ontem? Mas a... Sim, sim O médico acha que o crime ocorreu entre sete e oito horas da noite Mas... A empregada a essa hora não está mais aqui Não é verdade? Sim, é verdade A menina vai embora a seis horas impreterivelmente Sabe, espetor? No começo ainda ficava um pouco mais Parece que tinha a pena do velho, sabe? Mas com o tempo, vendo que meu sogro pouco se importava com a consideração que as pessoas estivessem com ele Ela resolveu manter o horário ajustado Então, seis horas da tarde ela vai embora E seu sogro ficava sozinho? Sim, senhor Ele não gostava que ninguém viesse procurá-lo depois da empregada ter ido embora Era um velho cheio de manias Dona Creuza, a senhora estava em casa entre sete e oito horas Não, eu... Eu fui visitar a Gilberta Sim, é verdade, espetor Esqueci-me de Gilberta Quem é Gilberta? A enteada do meu sogro O senhor Laércio foi casado em segundas núpcias com a mãe dela Ah, então já temos outro parente A Gilberta é rica Nunca precisou do dinheiro do padrasto e não queria vê-lo nem em fotografia Pode me dar o endereço de dona Gilberta? Mas o senhor suspeita de Gilberta? A senhora é inteligente, isso mesmo Compreendo Muito bem Gilberta mora na Barra da Tijuca É uma linda residência cercada de jardins e com uma piscina maravilhosa Sabe, espetor Gilberta sabe viver Não perdeu tempo como eu perdi Barra da Tijuca Sim, senhor Qual foi mesmo o lugar que a senhora disse? A rua? Mas eu ainda não disse, espetor Então tenha bondade, sim Pois não Rua General Guedes Fontoura, número... Oh, com quem então alguém teve o bom gosto de livrar o mundo da poluição que aquele velho significava, hein? Ora, graças A senhora não parece ser muito piedosa, dona Gilberta Oh, e por que eu seria? Meu padrasto não prestava Não satisfeito em infernizar a vida de minha mãe e do seu próprio filho Pretendeu também infernizar a minha Mas deu-se mal Eu não sou igual à minha mãe Procurei um bom advogado Eu tomei de suas mãos tudo quanto pertencer a meu pai E tratei de viver a minha vida como melhor entendia A senhora não visitava o seu padrasto? Pra quê? Eu nunca o suportei E ele, ao que parece, pagava-me na mesma moeda Mas tinha sempre notícias dele, não é isso? Oh, espetor, deixemos de subterfúgio Não, não é subterfúgio Onde que o senhor pretende chegar? Vamos Bem, a senhora é amiga da nora do seu padrasto, não é? Sim Então Tenho muita pena de Creuza Ela caiu no conto do vigário Conto do vigário? É, tal pai e tal filho Mas, senhor, como assim? Não entendo Oh, a Creuza não lhe contou? Bom, a minha conversa com a dona Creuza Ateve-se ao assunto da morte do senhor Laércio Então eu lhe conto, espetor Por favor A Creuza, sabe? Era uma moça do subúrbio Bonitinha, bem verdade, mas muito vazia Como costumam ser todas as suas companheiras Sim Essas moças que passam os dias penduradas no telefone Ligando para as estações de rádio É a noite com os olhos pregados Nas toliças da televisão E aos sábados e domingos Vão a excursões, a piqueniques E outras coisas que tais E foi quando lhe apareceu Helvécio Revestido, boa lábia E com falsas promessas e mentiras Habilmente urdidas Conquistou a coitada Casaram-se E só depois Foi que Creuza viu o mau passo que tinha dado Casaram-se com um homem que nada de seu E que dependia do pai até para comprar um maço de cigarro E o senhor Laércio concordou com o casamento? Claro O velho pensou logo que teria uma criada de graça Mas sabe, o tiro saiu pela culatra Por quê? Creuza não sabe de nada, inspetor É a pior pessoa que pode desistir como dona de casa E por isso mesmo tratou de fisgar um rapaz que julgava rico Queria emprego e não um casamento Me desculpe, dona Gilberto Mas quem ouvir falando assim Não a julgará tão amiga de dona Creuza como disse Eu sou amiga de Creuza Por isso mesmo eu vejo seus defeitos e as suas qualidades E a seu ver, sua amiga tem qualidades? Não, qualidades que para mim são defeitos, sabe, inspetor? É mesmo? É, Creuza é romântica, amorosa, honesta Uma palavra, é fiel Fiel? É, coisa que já caiu de moda há muitos anos A senhora acha? É, inspetor, uma mulher para ser desejada Ela deve ser infiel, estável Nunca dará ninguém a certeza do seu amor É isso que a senhora acha? É, e a Creuza é fiel Talvez não tanto por honestidade E sim por comodidade Comodidade, eu não entendo É, mas eu explico ao senhor Por favor, sim O senhor sabe Existem mulheres Que são tão acomodadas Que são honestas por preguiça De se atirarem a novas conquistas O senhor conhece bem o tipo, por certo Elas casam e pronto Sentem-se como que aposentadas Tratam de ficar em casa desleixadas Engordando, enfiando, comendo e bebendo Feito porcas no chiqueiro Nada mais E a Creuza é assim Não vê como se acomodou a vidinha medíocre De depender do sogro e morar naquele difícil infecto? Se fosse comigo Com licença, eu vejo que a senhora tem uma visão bem mais ampla da vida E muito mais divertida, inspetor Para mim, casa é feita para se dormir apenas E a si mesmo, nem sempre A senhora sai muito? Não, eu tenho uma vida social intensa É bem verdade Também não estou morta, não é, inspetor? É claro, a senhora está até bem viva Mas, diga-me uma coisa Ontem a senhora atendeu a algum de seus compromissos sociais Ontem, deixa eu ver Ontem, ontem Sim, sim, sim Eu fui à inauguração da mostra de um pintor Um amigo meu Onde e a que horas? Nas Laranjeiras Laranjeiras? Por volta, é, por volta assim de cinco e meia Com certeza? Uhum E demorou-se por lá? Sim, eu creio que regressei à casa já muito tarde Mais de uma hora Mas é claro que não fiquei lá todo esse tempo, né? Eu saí na companhia de alguém Ah, saiu na companhia de alguém? É E não esteve com Dona Creuza ontem? Sim, sim, eu estive Mas isso foi muito mais cedo Mas por quê, hein? Por quê? Uhum Porque neste caso, uma das duas está mentindo Ou a senhora não foi a nenhuma exposição na tarde de ontem Ou Dona Creuza Forneceu um falso álibi Para a hora do crime E isso inculpa não somente a Dona Creuza Como também a senhora Que inspetor? O que é que o senhor pretende insinuar, inspetor? Bom, eu não sou homem de insinuações Eu estou dizendo francamente Que tanta senhora Com Dona Creuza Se não tem álibi sólidos São suspeitas da morte do senhor Laércio O que é que o senhor pretende insinuação? O que é que o senhor pretende insinuação? O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral A morte revela verdades O senhor não pode fazer acusações sem provas, Zora? Eu vou saber se a senhora estava realmente onde diz ter estado Quanto a Dona Creuza... Ela esteve aqui a tarde toda Belicarona até perto de casa quando saí E a que horas foi isso? Não, mais ou menos cinco horas Sim, a inauguração da mostra era às cinco e meia Tem certeza? É, deve ter saído daqui por volta de cinco horas E até onde levou a Dona Creuza? Eu deixei-a na praia de Botafogo Perto de casa Botafogo? É Isto quer dizer que seriam mais ou menos cinco e meia Quando a senhora despediu-se de sua amiga É, mais ou menos E por quê? Porque Dona Creuza me garantiu que estivera com a senhora entre sete e oito horas Ah, meu Deus Espere É, talvez eu esteja fazendo confusão de horários Ah, inspetor, eu sou tão esquecida Pode atender Sim? Oh, sim, sim Eu não sabia Você não me preveniu? O telefone? Não, não estava ocupado, não Deve ser do efeito da linha Sim Ah, agora é tarde Sim, sim, depois eu explico Agora estou com visita O inspetor Santos Sim, sim Eu sinto muito, meu bem Olha, depois eu falo pra você, tá? Eu vou tentar alguma coisa Obrigada Outro E então? Então o que, inspetor? Eu já lhe disse que posso muito bem ter confundido os horários Não será por causa disso que o senhor não vai enculpar Creuza? Ora Mais tarde eu posso perfeitamente lembrar-me de tudo tal como se passou E o senhor estaria em maus lençóis A senhora está muito agressiva, Dona Creuza Engana-se Mesmo que a senhora se lembre de alguma coisa, ou mais tarde Assim mesmo para mim, quem está em maus lençóis é a senhora E a sua amiga, Dona Creuza Nenhuma das duas tem álibi para a hora do crime Ora essa? E quem é que está preocupada com álibi? Eu estou acima dessas ninharias, meu caro senhor Ninguém está acima da lei quando se trata de um assassinato Neste caso, eu faço o favor de se retirar Não direi mais uma palavra Não direi enquanto não estiver assistida por meu advogado De nada lhe valerá um advogado? Se a senhora tiver culpa no cartório Ah, o senhor pensa assim, é? Pois eu não E pode se retirar? Pois muito bem, eu vou embora Mas talvez regresse muito breve com um mandado de prisão Posso bem Creuza? Sou eu, Superta Desculpa querida, mas você não me avisou Eu já tinha dito a um inspetor que estava numa exposição na hora em que ocorreu o crime Mas escuta uma coisa Você não tem nada com o caso, tem? Se tem, seja franca Procuraremos dar um jeito Afinal, quem matou meu padrasto merecia um prêmio e não cadeia E conte comigo para o que daí vier Sim, sim Adeus, querida Um beijo Mas chefe A dona teve coragem de expulsar os senhores de casa? Suzy, você não conhece estas granfinas Julgam-se acima de tudo e de todos Mas dona Gilberta não perde por esperar Ah, deixa ela comigo, chefe Deixa comigo que eu sozinha cuido da saúde da dona Tá pensando o quê? Comigo é fogo, hein? Calma, Suzy E então, chefe, em que pé estamos? Em nenhum Eu vou conversar com o atual advogado do morto E com a vizinha do apartamento em frente Talvez consiga alguma coisa Ah, é verdade, Suzy O que foi? Convide dona Creuza a vir aqui amanhã cedo Eu preciso ter uma conversinha com ela Ah, dona Creuza? Exato Deixa comigo, chefe Amanhã cedinho a dona Creuza estará aqui Deixa comigo, chefe Sim, inspiro Eu era aí Creio que até segundo a ordem da sua procurador do Sr. Laércio Pois, doutor, eu gostaria de saber em que pé estão os negócios de seu cliente Era muito rico ou vivia apenas da aposentadoria e do aluguel de um velho imóvel, como ouvi dizer? Se era rico, para o Sr. Laércio era um dos homens mais ricos deste estado O que fosse uma impropriedade, dinheiro aplicado, ações, sociedades e tudo mais Que seria cansativo enumerar Dava para sustentar a tripa forra muitas e muitas famílias Verdade? Bom, no entanto... É, eu já sei o que o Sr. vai dizer No entanto, vivia porcamente Pouco mais do que como um mendigo, não é isso? É, isso é verdade É, o Sr. Laércio tinha um gênio um tanto estranho, espelho Fazia questão de centavos Quando poderia atirar pela janela milhões sem que lhe fizessem falta Vivia uma vida de apertos e obrigava a pobre Nora a passar também necessidades Olha, imagine o Sr. que, tendo propriedades espalhadas por toda a cidade Preferia residir naquele apartamento de quarto e sala alugado e mantinha a Nora das mesmas condições A Dona Creuza vivia revoltada com isso Ah, quer dizer que Dona Creuza sabia que o sogro era rico? Claro que sabia Dona Creuza consultou-me a respeito de que atitude tomar E eu aconselhei a ter calma Afinal, como esposa do único filho do Sr. Laércio, Dona Creuza é herdeira Um pouco de paciência, então... Engraçado, Dona Creuza não me disse o que sabia Pelo contrário Diz que o sogro vivia da aposentadoria e do aluguel de uma propriedade da Tijuca Propriedade esta que de casarão antigo foi transformado num imenso edifício de apartamentos Só os aluguéis daquele prédio alcançam bons bilhões de petróleo Desde quando o Sr. toma conta dos negócios do falecido? Bem, desde que Alvesio morreu Fomos colegas de faculdade Compreendo Conheceu Dona Creuza no tempo em que era noiva do Sr. Alvesio? Não, não, eu só a conheci depois de casado Eu estava ausente quando Alvesio noivou e se casou Eu cheguei pouco depois É, foi uma surpresa pra mim Eu nunca pensei que o Sr. Laércio consentisse num casamento feito às preces Sim, senhor, quem diria? Por vezes, a morte revela verdades No caso do Sr. Laércio, deu-se isso Ninguém podia imaginar que um homem, vivendo naquelas condições, fosse milionário Sim, senhor Ah, o Sr. Laércio era sovino ao extremo Se fosse mais velho, eu teria aconselhado Dona Creuza a pedir a interdição judiciária dele Um tal procedimento justificaria o pedido, Sr. Noach? Sim, talvez, talvez Doutor Alvesio, muito obrigado Para de nada, espetor O Sr. foi de grande valia para o meu trabalho Muito obrigado Às horas O Sr. Laércio era sovino Então, eu não sei, espetor Eu conheci o velho Laércio há muitos anos Eu fui amiga da sua primeira mulher Coitada que Deus dê paz à sua alma Uma santa E padeceu o que só Deus sabe Dona Cora, a senhora que conhecia o Sr. Laércio Antes de vir morar aqui Não poderá dizer alguma coisa a respeito da vida dele com a segunda esposa e com a Nora? Mas se alguém pode lhe dizer alguma coisa, é se alguém sou eu, espetor É mesmo? Não que eu goste de me intrometer na vida alheia Isso nunca Eu compreendo Mas, bem, da verdade é preciso, né? Que certas coisas sejam ditas De coisas, por exemplo? A segunda mulher dele não valia nada Uma bisca É mesmo? Casou de olho no dinheiro do velho e trouxe a filha Era uma garota terrível, espivitada, desobediente Vivia os gritos com o padrasto Acabaram-se por se desentender de vez quando a mulher morreu Então não foi um casamento feliz? Eu diria um casamento desastroso, espetor Um de olho no dinheiro do outro Como diz o outro? Lobo querendo comer lobo Olha, não fica, a dona Elisa bateu as botas E Gilberto entrou em questão do padrasto pela posse do que a mãe tinha Foram tempos terríveis Eram gritos, discussões, xingamentos, o diabo Nessa época eles moravam na casa da Tijuca Eu já morava aqui Aliás, fui eu quem arranjou para o velho alugar apartamento Aqui no edifício Compreendo, compreendo Agora preciso de um outro favor seu Pois não Diga-me uma coisa, dona Cora Como foi que o senhor Laércio reagiu ao casamento do filho? Como é que o senhor queria que reagisse? Soltou os cachorros em cima dos dois Do filho e da lambesgoia da futura nora Mas o que é que ele podia fazer, né? Mal já estava feito Se não casassem, bem, seria caso de polícia Como? A senhora está querendo dizer que entre dona Creuza e o filho do senhor Laércio tinha havido... Já estava tudo adiantado Que essas moças de hoje em dia não têm paciência para fazerem as coisas às direitas Ela estava esperando um filho Imagine só, um escândalo O velho ainda quis brecar o casamento, né? Mas o filho mostrou-lhe que a tal Creuza poderia provocar sérios aborrecimentos Por fim, o velho concordou e está no que deu A criança não chegou a nascer O filho morreu num desastre de automóvel E ela anda de namoro aí com sem vergonha do advogado do sogro Como? O que foi que a senhora disse? O que a senhora ouviu a tal Creuza Mas o advogado doutor Edson são... São... Olha, eu nem gosto de dizer a palavra Cala-te, boca Dona Cora, no dia do crime Por volta de sete ou oito horas da noite A senhora não ouviu nem viu nada estranho Para falar a verdade, eu ouvi gritos e bate-bocas lá no apartamento do velho Mas essas coisas eram comuns ali, eu não dei importância O que foi mesmo que a senhora ouviu? Bem, em primeiro lugar, eu ouvi o velho berrando como sempre Fazendo abiaças Depois ele começou a tossir como sempre acontecia quando se exaltava Por fim... Por fim parece que serenaram os ânimos Isto por volta de sete ou oito horas? Sim, senhor E durou muito? Eu não sei exatamente o tempo que durou Eu estava vendo a novela na televisão e eu não dei conta do tempo Mas que houve um bafafalá, isso houve Eu pensei que fosse mais uma das suas brigas com a empregada, mas... O senhor Laércio brigava muito com a empregada? Com todas elas O velho estava malucado Ele brigava até com a própria sombra Por isso eu jamais pus o meu nariz para dentro daquele apartamento Embora, confesse, eu tinha uma curiosidade enorme de saber como ele estava vivendo A senhora sabia que o senhor Laércio era um homem muito rico? Muito rico? Sim Não, não Olha, eu sabia que ele tinha aquela casa da Tijuca É um palacete em centro de terreno, cercado de árvores, jardins Sabia também que era aposentado Agora, quanto a riqueza? Não, eu não sabia de nada Ele era rico mesmo? Muito além do que se possa imaginar Ah, é? E para quem é que vai ficar tudo, hein? Certamente para a lambesgoia da nora, não é? Eu logo vi Aquele advogadozinho não estava plantando em vão Desde o tempo do marido vivo que eu... Que eu não sou boba Notei a coisa Quer dizer que antes mesmo do senhor Elvestre morrer Já havia um romance entre dona Creuza e o doutor Edson Olha, inspetor, eu não gosto de afirmar aquilo que eu não sei Mas parece... É, parece que os dois já se entendiam, sabe? Eu surpreendi assim uns olhares, umas reticências Afinal de contas, eu não sou nenhuma tola e não estou cega, né? Ali tinha a lebre escondida, isso tinha A morte do marido de dona Creuza foi mesmo um acidente? Bom, lá isso foi O carro espatifou-se de encontro a um ônibus Também ele vivia correndo Parecia que estava sempre indo tirar o pai da forca Sabe o que deu? O desastre foi até no aterro Ele ia só Se ao menos a pinóia da mulher também batesse a bota, né? Está certo Eu lhe agradeço muito as informações que me forneceu, dona Cora Ora, inspetora, a gente está aqui para isso mesmo Em se tratando de fazer justiça, eu sou irredutível A verdade acima de tudo Bom lema, bom lema Não é? Muito bom mesmo Dona Cora, muito obrigado Passe bem E uma vez mais, continue assim, viu? Ah, sim Muito atenciosa Muito obrigado Ah, quer dizer então que o advogado e a nora Hum, sim senhor, hein? Morrendo e aprendendo Não estará aí um bom motivo para o crime, Suzy? O senhor acha, chefe? Claro que acho Vejamos O doutor Edson estava a par da fabulosa fortuna do velho Sabia também que por morte deste Dona Creuza, viúva do filho, seria herdeira Preparou o caminho conquistando a nora Depois... Depois matou o velho, né? Bem, eu não posso garantir tal coisa Mas que dá para suspeitar, dá, Suzy Foi isso, chefe Ou ele sozinho Ou os dois de comum acordo Mataram o velho por causa do dinheiro Por isso ela não tem um álibi Espera, Suzy, espere, espere, espere Ah, é, espere O que foi? Deixei de lado este pormenor Qual? Eu preciso conversar com Dona Creuza Ah, ela não deve demorar, chefe Não foi o senhor mesmo que mandou que a convocasse para esta manhã? E você convocou? Ah, que é isso, chefe E eu sou de dormir em serviço Olha aí, deve ser ela, hein? Entre Muito bonito, não é? O que foi? O senhor vai pagar caro por isso, inspetor Eu já telefonei meus advogados O senhor vai ter que explicar muito direitinho Um momento, minha senhora A senhora está muito agressiva A título de que a senhora entra aqui em meu gabinete Tempestuosamente fazendo ameaças Ora, não se faça de desentendido Veja os jornais desta manhã Veja com seus próprios olhos Ah, aí estão todos Deixe-me ver Personagem do Jet Set Envolvida no crime de Botafogo Gilberta Morales Entre os suspeitos do crime Isso não é possível E tem mais Veja este aqui Seria a Granfina assassinado o padrasto? Cretinos Veja este outro que traz o meu retrato Aliás, uma fotografia antiga e pavorosa Olha aqui A dama da alta sociedade Envolvida no assassinato do milionário Quem disse estas coisas aos jornais? Quem, inspetor? Bom, eu não sei de nada Os jornalistas ficam por aqui à espera de alguma notícia Não podemos esconder da imprensa tudo quanto acontece Mas essa propaganda é perniciosa ao meu bom nome, inspetor Mas não dizem nada de mentira Como não? A senhora está arrolada entre as pessoas que lidavam com o morto Logo, de um modo ou de outro, é suspeita Veja que aqui não a apontam como assassina Apenas relacionam seu nome entre os suspeitos Um absurdo O meu nome servindo de noticiário escandaloso Para pasquins que exploram o lado negro da vida Mas a senhora já devia estar acostumada A ver seu nome e suas fotografias nos jornais e nas revistas Nas colunas sociais Nas colunas sociais é coisa muitíssimo diferente Sou uma senhora da alta sociedade E como tal... Como tal, qualquer coisa relacionada com seu nome provoca sensação É, e não se preocupe Se a senhora não tem nada a ver com o caso Logo poderá comentar com suas amigas tudo o quanto aconteceu Você fala assim porque não tem um nome a zelar E o que é isso, madame? Quem foi que lhe disse que eu não tenho um nome? Pois fique sabendo que eu me chamo Suzana da Silva, ouviu? Mas todos me conhecem aí por Suzy Eu não estou aqui para brincadeiras E que providências o senhor vai tomar, inspetor? Vai desmentir tudo isso? Desmentir? É Mas se a senhora está realmente envolvida no caso Mas eu não matei ninguém, inspetor E nenhum jornal afirma tal coisa Todos falam em destaque sobre a senhora porque é por demais conhecida Culpa toda sua, missa É, todinha sua, madame Mas também eu vejo que perdi meu tempo Estou falando com o vento Mas isso não vai ficar assim, não Os meus advogados? Mas isso não vai ficar assim, não Os meus advogados? Essa é boa, chefe Suzy Desculpa O que foi, chefe? Não adianta fazer esta cara Hã? Eu conheço você muito bem Foi você quem passou a notícia, não foi? Eu, chefe Deus me livre, né? Eu não vi nada Não vi coisa alguma E não disse nada Ah, bem Ah, muito bem Eu vou fazer de conta que acredito Conhece essa, inspetor? Pois não Dona Creus Eu queria mesmo conversar com a senhora Tenho uma pergunta muito importante a lhe fazer E quero a resposta exata Mas por favor, sente-se Ah, obrigada Muito bem Que deseja de mim, inspetor? Dona Creus Onde e com quem a senhora estava na hora do crime? Eu sabia que seria esta pergunta Muito bem Vim disposta a contar a verdade Aliás, o próprio Edson Me aconselhou a dizer tudo Ah, sim Muito razoável da parte dele E então? Inspetor, eu Eu menti quando ele disse que estava com Gilberta Disto eu sei Eu Eu estava em companhia de Edson Bem, ele Ele estava no meu apartamento E não ouviram nada? Não O meu apartamento ficou um pouco distante do apartamento do meu sogro E depois, né Ouvíamos música Conversávamos Sabe como é, não, inspetor? Não prestamos atenção Muito bem Isto quer dizer que a senhora constitui o álibi do doutor Edson Assim como ele constitui o seu álibi Álibi? Mas Quem precisa de álibi, inspetor? Não temos culpa no caso Nada tivemos a ver com a morte do meu sogro Portanto Portanto, eu quero falar com o doutor Edson O mais depressa possível Ele vai ter que responder a algumas perguntas minhas Ele Ele está aí fora Não entrou porque achou melhor que eu me entendesse sozinha com o senhor Pois foi bom que viesse Temos muito o que nos dizer Suzy Diga, chefe Acompanhe a dona Creuza e faça entrar o doutor Edson Ok Sim, é verdade, inspetor Existe um romance entre mim e Creuza Bom, mas eu não vejo nada de mal nisso De vez que sou solteiro e ela viúra Mas por que esconderam esse romance se não o julgavam proibido? Escondemos? Claro que escondemos Ora, muita gente sabe, inspetor Gilberto, alguns amigos meus Apenas tomamos cuidado para que não chegasse ao conhecimento do senhor Laércio Isso é crime? Aquele velho era terrível e seria capaz das piores atitudes Como por exemplo, vender as propriedades e doar tudo a instituições de caridade, não é isso? Talvez E isso não nos interessava Afinal, Creuza é herdeira de tudo Existe algum mal em sonharmos com o futuro sem problemas? Quem não gostaria de ter muito dinheiro um dia, inspetor? Então o senhor e dona Creuza estavam apenas esperando a morte do senhor Laércio para se casarem Bem, de certo modo sim Eu não vejo em que isso possa nos inculpar A que horas o senhor deixou o apartamento de dona Creuza? Bem, mais ou menos oito e pouco Oito? Quem pode provar isso? A própria Creuza Ninguém além dela? É, talvez o porteiro do edifício Sim, sim A Arminda me viu no elevador Eu desci no elevador de serviço já que o outro demorava E encontrei-me com a Arminda Pergunte a elas, inspetor Será que seu testemunho serve? E como? O senhor nem mesmo imagina como o testemunho da criada De que encontrou no elevador pouco depois das oito horas Serve como uma luva ao caso Mas não O senhor não pode... Vamos, Arminda Vamos Confesse de uma vez Mas, inspetor Eu sei de tudo O doutor Edson encontrou-se com você no elevador de serviço Bem, mas... Era pouco mais de oito horas Sim, é... é verdade Mas se... eu estranhei que ele entrasse naquele elevador Nisso reside todo o seu azar Você me disse que tinha ido embora às seis horas Pois sim, eu tinha Como sempre fazia No entanto, o doutor Edson encontrou-se com você no elevador de serviço Pouco depois da hora provável do crime Aquele doutorzinho também não tinha nada que entrar naquele elevador O elevador de serviço é apenas para os empregados Eu sei, Arminda Eu sei que o elevador de serviço é para os empregados Mas então... Eu sei disso muito bem Mas... e o destino? Merda Quis o destino Que o doutor Edson Se impacientasse com a demora do elevador social E o zácio de serviço Tudo na vida, minha amiga Depende única e exclusivamente do destino Mas saiu, inspetor Eu estou certo de que você não contava com isso, não é, Arminda? O elevador de serviço sai da garagem de onde você poderia sair sem ser vista pelo porteiro Sim, mas eu... Era a sua palavra de que saíra a hora de costume e pronto Meu inspetor O senhor não pode me prender O senhor não tem provas Como? O senhor não tem provas Não tenho provas? Não tenho Tenho sim, Arminda Tenho e muitas provas Como? Tenho suas impressões digitais Espalhadas por todo o local do crime Principalmente naquela estatueta Está vendo? Sim Os peritos descobriram tudo Maldição Você... Inspetor Eu juro Eu não queria fazer aquilo O velho... o velho era horrível O velho me irritou tanto Falou tanto Que eu perdi o controle E dei-lhe com uma estatueta na cabeça Aí ele caiu e começou a gritar Então eu... eu tive medo que aparecesse alguém E tratei de apertar o pescoço dele com o cachecol Inspetor Eu não queria matá-lo Eu juro Eu perdi a cabeça Estava farta de xingamentos Estava desesperada Sabe, Inspetor, eu... Quando vi Quando vi, eu já tinha feito É... Assim é bem melhor, Arminda Você matou seu patrão num momento de raiva Foi Mas piorou tudo querendo esconder o crime Criminosos bem mais competentes e inteligentes do que você Tem tentado ocultar seus crimes Mas... Em vão A morte sempre revela algumas verdades Você sabia, Arminda? Sim Suzy Sim, chefe Como é? Tudo anotado? Tudinho E eu posso passar a limpo? Claro Pode sim Aqui a dona Arminda Vai assinar a confissão F Mas o senhor foi o maior mesmo, hein? Você achou, Suzy? Claro Conseguiu a confissão num instante E você sabe como é que eu fiz tudo isso? Não Não sabe mesmo? Não Lancei mão de um truque Como? Um truque Qual? Falei nas impressões digitais encontradas na estatueta Peraí, chefe Me diga uma coisa É E havia mesmo impressões? Claro Claro, Suzy, havia Oh Nada mais natural do que as impressões digitais De uma empregada estarem espalhadas por toda a casa onde trabalha É Isso mesmo Arminda, se fosse um pouquinho inteligente Racionaria isto? Puxa, chefe É o que eu digo sempre O senhor é o maior detetive do Brasil Muito obrigado, muito obrigado Bom, agora o caso está encerrado E outra coisa De hoje em diante Nada de dar notícias aos jornais sem a minha ordem Está ouvindo... Desculpe, né, chefe? Mas quando o senhor disse que aquela granfina empoada, né? Mandou o senhor sair da casa dela E o senhor compreende, né, chefe? É claro, eu não me contive, né? Eu tinha que ir à forra, né, chefe? E foi Mas nunca mais repita isso, Suzy Nunca mais, hein? O teatro de mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral A morte revela verdades No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas Creuza Silva Augusta Arminda Célia de Castro Gilberta Carme Dolores Advogado Wilson Marcos Cora Neida Rodrigues O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 E às segundas-feiras às 22h05 Em reapresentação O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às 22h05